A apreensão aconteceu na manhã desta segunda-feira no bairro de Mangabeira, João Pessoa, bem por trás ali do shopping. A rua conhecida como Rua da Poeira. Lá a polícia sempre realiza abordagens e sempre dá resultado. Hoje não foi diferente, olha só. Muito entorpecente, aparentemente a maconha estava sendo comercializada lá no local. Polícia militar, através da guarnição do BEPTUR, Batalhão Especializado em Policiamento Turístico. E aqui, Cabo Alencar, CD Muniz e SD solto. Essa guarnição acabou apreendendo esse material. Vou conversar agora com o Cabo Alencar para trazer mais informações. Cabo, a apreensão importante é muito entorpecente, além de um dinheiro também que foi apreendido aqui, né? É positivo, apreensão é muito importante, é prejuízo. Todo prejuízo que a gente conseguir dar ao tráfico é bom para a sociedade. Como é que se deu essa ocorrência hoje? A gente estava fazendo um ronda na localidade e assim que a gente entrou na rua, a gente percebeu os indivíduos correndo. Quando a gente tentou alcançá-los, os membros deixaram cair a sacola aí com essa substância aí dentro. Naquele local a polícia sempre realiza esse tipo de botada, é sempre certeira, hoje não foi diferente, né? É positivo, graças a Deus. Mais uma vez a polícia e a sociedade saiu vencendo. Já dá para contabilizar quantos custos tem? Estamos aqui, acho que tem mais de 120 papelotes de maconha.